O Acordo Estados Unidos, imigração e alfândega, Miami, Flórida Alfred Dalton, especialista em vistos para noivos O segredo é relaxar, é só uma conversa amigável Embora tenham que jurar pelo que disserem, sob pena de perjúrio Nós entendemos Você tem um dever a cumprir Conhece essa palavra, perjúrio? Sim Billy, quando conheceu Lourdes, estava procurando alguém para casar? Não, de jeito nenhum Eu estava totalmente focado na minha carreira Está pronto para ficar sério? Eu tenho outras opções Outra opção chamada Willie? Seu nome é um dos motivos pelos quais estou falando com você Qual é, Boomer? Eu sou muito mais do que o sobrenome do meu pai Eu estou na comissão de planejamento Tenho o meu próprio negócio O negócio da sua mãe? Como ele está indo? Aliás, sem ela É, podia estar melhor Sim, bem, fique com ele A cidade adora um bom empresário Está indo à igreja? Estou E também pago os impostos no prazo Bebo moderadamente em público E não tiro fotos do meu Bilal e posto na internet não Está feliz aí? Seu pai lhe ensinou bem Para onde é que você quer começar? Conselho municipal, representante do estado e depois... Ainda será decidido Primeiro, vamos ver se colocamos você em forma Eu estou em forma Quero que se conecte com a comunidade latina São três entre cinco eleitores de Miami, filho Legal Eu vou fazer doações Vou me associar em algumas organizações Em clubes E preciso que se case Não nesse clube Ah, não, precisa se casar Os eleitores não confiam em solteiros As pesquisas mostram isso E com quem eu tenho que me casar? Me fala Ah, acorda com uma latina Quero dizer que é redundante Mas não sei o quanto você sabe de espanhol As pessoas não se casam por razões políticas É mesmo? Franklin Eleanor Jack e Jack Bill e Hillary Não foram falsos Cumpriram a tarefa Eu não vou passar o resto da minha vida Com alguém que eu não amo Será que você entende isso? Não, não, não Só até conseguir se estabilizar Depois segue em frente Como John McCain John Edwards É legal Ah, tá bem Você já foi claro Muito bem Qual é o problema? Qual é o problema? Nada Ah, não Não é a Meg, é? Você ainda não está sofrendo por aquela loura, está? Eu já superei Que bom Mas não se trata de almas gêmeas Encontre alguém bilingue e bonita Que saiba o trabalho E que não se importe por eu usá-la Para favorecer minha carreira Várias mulheres ambiciosas gostariam de um perfil público Eu tenho alguns nomes, é? É Tem alguns nomes? Sim Você não existe Obrigado, sou bom no meu trabalho Farei com que seja bom no seu também Minha mãe morreu e eu estava fazendo um balanço da minha vida Por isso, meses após ela falecer, eu estava na Colômbia Numa viagem de negócios Sim Em nome da Comissão de Planejamento de Miami-Dade E os bons contribuintes pagaram para você ir lá fazer o que exatamente? A 32 quilômetros de Medellín, o Vale do Rio Madalena Em uma moderna estação de tratamento de água Eles reciclam 122 milhões de litros de água por dia E usam uma membrana para... Para Ninguém quer saber das suas aventuras em bio-reaclimatação É um projeto muito emocionante É, parece super interessante Lourdes, você estava em Medellín nessa época, não é? O que estava fazendo lá? Exatamente Eu mudei para lá para trabalhar numa editora Mas fechou Então eu fazia o que podia Editava por freelancer, ensinava inglês Estava feliz com a sua vida lá? Eu amo a Colômbia Eu tinha muitos amigos lá Deixa eu ver o que foi Deixa eu interromper As pessoas se conhecem derramando bebida um no outro nos filmes Raramente se ouve isso na vida real Continue Me desculpa Senta Não, não passou nada Está tudo bem Fala minha língua? É uma língua popular Falo Como isso aqui, deixa eu... Não, eu acho que de repente deve ser melhor você mesma fazer Meu nome é Lourdes Sou Billy Oi Posso te pagar outra bebida? Eu não estava com uma, aquela era sua É Então eu posso pegar outra para nós dois? Por que não? Então você tem que me dizer onde comprou esse vestido Estou me sentindo mal Deixa eu comprar outro Por favor Eu comprei em Bogotá há muito tempo Mas não esquenta Vai sair quando lavar Você tem certeza? Tenho Tá bom então Você é muito gentil Mas eu preciso ir embora Se cuida Tchau Valeu Vem comigo Se conheceram num bar Tomaram alguns drinks Depois foram para o quarto do Billy Beberam mais Quem tem problemas com álcool aqui? A gente só estava querendo se conhecer Sim E vocês? Aham Então O que foi aquilo lá? Drogas? Eu sou colombiana Devo trabalhar com drogas, né? Não Eu só estou dizendo que estamos em Medellín Que é famosa por... Isso é só política Política? A questão deve ser um partido diferente, né? Com certeza Olha, eu estou na política em Miami E eu não sou perseguido por bandidos, não O que você é? Extremista? Não Só acho que as coisas podem melhorar Achei que estavam melhores Nem todos estão felizes com isso O que você faz? Eu sou um comissário de planejamento Do condado de Miami-Dade Quer se candidatar a um posto mais alto? Quero Como é que você sabe? Você disse que é um político Sei E vai fazer o quê? Eu tenho que sair da Colômbia Sei É... É por isso que você estava naquele bar Que os americanos frequentam Achei que estávamos sendo amigáveis E de quem foi a ideia de começar a falar Sobre um futuro juntos? Minha A ideia foi minha Aham Foi o que eu pensei Olha, eu tenho notado que a pessoa que requer o visto É sempre mais atraente nessas situações Como é que é? Ah, é só uma observação Tudo bem Não há nenhum julgamento nisso Interessante Pois é É sempre tipo Nota 10 com nota 6 Hum, obrigada Olha só Uma ideia meio maluca Mas e se você voltar e ficar comigo por um tempo Até as coisas se acalmarem? Ficar com você em Miami? É Vai ser legal Que fofo Mas depois que o meu visto expirar Eu vou ter que voltar mesmo Hum Pois é Eu tenho que pensar E vocês dormiram juntos Na primeira noite? Isso Fazer o que? A gente tem química Deve ter sido Uma noite muito boa Por acaso você não acredita em amor à primeira vista? Com tantas pessoas por aí que alegam amor à primeira vista Para fins de perpetrar um casamento falso Não acredito O que foi? Eles sabem que eu tô aqui O quê? O que eu faço? Nada Não dá pra fazer nada Mas obrigada Eu tenho que ir Lourdes, me escuta Você já ajudou bastante Eu cuido disso Vai pra casa Eu sei como você pode ficar nos Estados Unidos Se casa comigo Então depois de uma noite Estavam prontos Para se comprometerem um com o outro Pelo resto de suas vidas Isso Isso mesmo É um acordo de dois anos E vai estar apta pro green card O que você ganha com isso? O amor dos eleitores Os que falam espanhol Melhor que na cubana, não? É, não conheço nenhuma cubana que precise se casar comigo Só você Na verdade Não conhece Seus problemas vão te seguir até os Estados Unidos? Provavelmente não Mas pode estar assumindo mais do que deseja Peraí Lourdes, peraí O que eu vou fazer? Eu não posso deixar você aqui em perigo Todo mundo precisa se arriscar uma vez na vida Pode falar Legal Então escuta Isso não é uma desculpa pra fazer sexo com você Não, eu não tô tentando fazer isso, não Entendi Você não compra sexo e eu não vendo Não Sem sexo Esse é o trato Sem sexo Você precisa de mim Eu de você É um bom acordo pra nós Depois de dois anos vai ter que parecer real É difícil enganar a imigração A imigração Funcionários mal pagos que não passaram pra cursar dinheiro e reito Qual é a dificuldade? Lourdes, qual o tamanho do pênis do Billy? É assim que vai ser, né? É, é assim que vai ser Normal Normal? Ou um pouco mais largo Um pouco mais largo Talvez uns 18 centímetros Quanto é isso em polegadas? Um pouco acima da média Você não vai querer conferir, não, né? Claro, abaixa as calças Sério? Não, é brincadeira Só queria ver a sua reação Ficaria surpreso como os casais entram em pânico quando se trata de pênis Então, se conheceram Fizeram sexo Pediu a mão dela E continua com esse plano impulsivo De trazer Lourdes para os Estados Unidos É o que eu quero Hotel Notbar Entrada de funcionários E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 María. ¿Qué hubo, mija? Venga, ¿usted qué piensa? Sacarme el cuerpo para no pagármelo de la renta, ¿o qué? No, sí, ya está todo pagado, su marido lo sabe. Oiga, ¿y usted de dónde sacó toda esa plata? ¿Qué está pasando aquí, mija? Yo me voy. ¿Y sabe qué? Le recomiendo que no se acerque por aquí en un tiempito, por su seguridad. Por cierto, no me llamó María. ¿Dónde se encuentra Lourdes Nieves? ¿Usted quién es? Yo no conozco a ninguna Lourdes Nieves. ¿Estás segura? Sí, sí, estoy segura. Dígame, ¿usted quién es? ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Qué está haciendo en mi casa? e exige que morem juntos como marido e mulher por dois anos. Se nesse período você se separar, ou se por acaso for presa, ou o Billy, se você for à falência, ou morrer, Lourdes terá que voltar para a Colômbia. Nós entendemos. Teremos mais sessões aqui, além de visitas domiciliares. A pena para fraude no casamento é de cinco anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares. O cônjuge não-residente será deportado e impedido de entrar futuramente nos Estados Unidos. Se existe alguma coisa que precisam me dizer, essa é a hora. Não. Acho que estamos bem. Ótimo. Eu espero que gostem de se conhecer tanto quanto vou gostar de conhecer vocês. Obrigada. O que você colocou o meu café? Hum, café está ali. Grãos inteiros? É melhor moer fresco. Não, não. Eu não quero cozinhar de manhã. Eu só quero fazer o meu café. Onde você colocou? Acha que vão acreditar que somos um casal de verdade? Se eu, uma colombiana, deixo você ter o café errado na minha casa... Espera aí. Dá um tempo. Essa casa é minha. A casa é sempre da mulher. Hein? Você acabou de chegar. Eu morei aqui a vida toda. Está doida? O que é isso? Não toca na minha lingerie. Tocou no meu café, eu toco na sua lingerie. Ó, marido pode tocar na lingerie da esposa, hein? Quando está na esposa, senão é roupa suja. E homem casado não lava a roupa. Só que é a América. Então eu posso lavar se eu quiser. É meu direito, eu posso. Isso é legal aqui. O que é isso? Vão checar os lençóis. Tem que ter o meu cheiro. Tem que borrifar o vidro todo? Não pode só rolar? Tá querendo um showzinho? Não. O quê? Pode, pode continuar aí. Namorada? É a minha ex-noiva. Maggie. É. Ela é muito bonita. Nós crescemos juntos. Nós namoramos na faculdade. Eu gostava muito dela. Partiu seu coração? É. Partiu, sim. E se casou com outro. Com quem? Com o promotor mais jovem da história de Miami. Olha, eu vou pra cama, tá? Você já percebeu que eu tenho que tentar dormir nela, né? Outro jeito da cama ter o meu cheiro é eu dormir com você. Tem razão. O trato foi de dois anos. Não vou estragar tudo. De jeito nenhum. É. Nesse país a polícia bate antes de entrar, né? Principalmente nesse bairro. Eu vou pro quarto de hóspedes. Se alguém aparecer, eu venho em um minuto. Com o trato foi de dois anos. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Faxinas Frecher. Tava certa sobre o café, hein? É muito bom. Esse é o negócio da família? É. Faxinas Frecher. A minha mãe começou isso. Tentando continuar. Pela grana? Não. Mais pelos funcionários. Eu preciso ir lá mais vezes. Eu posso dar uma olhada? Eu posso te sustentar, até posso arrumar um emprego legal. Não precisa trabalhar pra mim. Eu gosto de me manter ocupada. Tudo bem. Dá um oi pra Rose por mim? Dou sim. Buenos dias. Que tengas um lindo dia. Tchau. Faxinas Frecher. Tá no comando agora? Só tô ajudando. A senhora Whitley fez tudo isso. Ela ficou doente de repente e não deu tempo do Billy ficar a par de tudo. Rose, a maioria das contas dos clientes está vencida. Quase não tem dinheiro pra cobrir a folha de pagamento. Nada de indenização. Podemos ganhar um bolo? Tem muito dinheiro nas contas a receber. As pessoas não querem pagar mesmo. As faxineiras vêem tudo, né? Elas não devem falar sobre isso. Billy disse que a mãe dele tinha um apelido pra você. Rose e xereta. Não é um elogio. Acho que podemos fazer um bom time. Tem que achar umas roupas. E ele vai me levar pra almoçar. Alguma ideia? Bom, ainda temos as roupas antigas da senhora Whitley. Não se preocupe. Ela não era deselegante, adorava a moda. Ombrava a cada temporada. Acha que vão caber em mim? Dá pra ajustar. Oi, oi, como vai? Nunca me lembro o nome dele. Olha quem está aí. O cara que eu precisava... Herman Mack, tudo bom? Essa aqui é a minha noiva, Lourdes Nieves. Noiva? Bom trabalho, bem estratégico. Vem, vem conhecer alguns dos financiadores do projeto do Paul Bennox. Pessoal, esse é Billy Whitley. Filho do grande Chaz Whitley. E um dos nossos comissários de planejamento. Eu acho que podemos falar disso outra hora. Não teremos nenhum problema com nossas aprovações, não é, Billy? Na verdade, vocês têm algumas questões sérias. Questões? Ah, por favor, Billy. Metade de Miami não estaria aqui se deixarmos questões nos parar. Amigos cuidam de amigos. Isso é uma conversa muito inoportuna. Até mais, senhores. Espere, espere, Billy. Você não é o seu pai. Está bem? Você não é a droga do governador. Não sou, não. Mas sou comissário de planejamento. E acho que o seu projeto é um desastre ambiental e econômico. Eu acho que você é uma piada. Escuta aqui, ô imprestável. Você trabalha para mim, está bem? Você trabalha para mim e para pessoas como eu. Eu não trabalho para você. Nem gosto de você. Nós vemos na comissão de planejamento. Quer um conselho? Não põe champanhe para gelar, não. Por que falou com ele assim? Que é um idiota. E agora ele sabe o que você pensa. Graças. Obrigado. Acho que o senhor Mac está agindo conforme a inteligência recém-descoberta. Ele não saberia o que fazer com a inteligência. Quem são os homens do Mac falando com a sua ex-noiva? Aquela é a Maggie. O pai dela, Paul Pruitt, foi senador por dois mandatos e meio. Dois mandatos e meio? Meu pai testemunhou contra ele. E um homem elegante? É o tal promotor que eu falei para você. Mário Morales. Está em todo lugar. As faxineiras realmente veem tudo. É exatamente o que precisamos. Obrigada, Rosie. Não há de quê. Disponha. Mais uma coisa. Preciso falar com você sobre duas funcionárias. As duas jovens? Cat e Mariana. Elas roubam? Eu acho que sim. Só não tenho provas. Oi. Oi. Tamara Norton? Sou da Faxina's Fresh Air. Vim cobrar o cheque de 1.700 dólares. O pagamento está atrasado. E daí? É só me mandar uma fatura. Preciso do cheque hoje. Ah, é? Estão demitidos. E vou contratar outra empresa. Tudo bem, mas vai confiar suas necessidades especiais a eles? Necessidades especiais? Precisa dos lençóis trocados terças e quintas. Depois do Pilates com o seu instrutor Eric. Com certeza ele te deixa em forma. Obrigada. Isso é chantagem. O senhor deve esse dinheiro. Sr. Jennings. Tá bom, tá bom. E por favor, me chame de Glória. Aceita... Dinheiro? Ou produtos? Oi. Como foi o trabalho? Bom. Não demita a gente. São ladras. O que é que eu faço? Não queremos roubar. Nós temos. Disse falar que se não levarmos coisas pra eles, dirá ao patrão que estamos roubando. Vamos perder o emprego. Quem? Dizze. Bom, Dizze perdeu seu poder. Estamos demitidas? Me prometam que não vão roubar mais. E esse Dizze é um homem perigoso. Muito perigoso. Digam pra ele falar comigo. Muito bem. Obrigado, pessoal. Agradeço. Valeu, cara. Beleza. Oi. E aí? Ouvi que você humilhou o Herman Mac. Aquele cara é um babaca. Sim, mas nunca mostre suas cartas, Billy. Juro por Deus. O que foi? Eu não elejo albadores, está bem? Eu não elejo albadores. Está bem. Entendeu? Ótimo. Onde vamos fazer uma festinha? É... Pois é... Eu estou noivo. Ah, não está não. Não. Não até eu conhecê-la. Discutir em grupo. Por Desnevis, Avery Boomer. Eu, gerente de campanha. É um placer, Sr. Boomer. Meus parabéns. Pendente. Com licença. O que é? Olha, planejei alguns eventos de aquecimento. Vamos juntar você com o Dan e o Henriquez. Henriquez? Uhum. Ele é a pessoa certa? Bem, ele tem influência financeira e todos gostam dele. Se ele lhe apoiar, as pessoas vão acreditar em você. Enquanto isso, não fique noivo de mais nenhuma mulher e fique longe de Herman Mac. O Mac não é nada. Sim, ele é uma cobra. E ainda anda dizendo por aí que vai te destruir. Ah, é? Ele não tem nada contra mim. Ele só precisa de uma semente. A menor semente de verdade. Ele planta a mente e ela cresce. É, tem razão. De onde você é? Polômbia. Ah. Olha, eu não tenho nenhuma semente. Sempre tem alguma coisa. Viu? Ela entendeu. Vamos. Venha, venha. Eu vou aqui atrás, né? Sim, você vai. Ah. Qual é a pior coisa que ele pode dizer? Eu tive um piercing na língua aos 17 anos. Você teve? Eu queria começar uma banda e ficar com uma garota. Acho que o senhor Mac vai procurar alguma coisa mais sexual. Gente, quem se importa? Eu sou só o comissário de planejamento agora. Olha, quando fizer algo bem sórdido, vai virar notícia. É alguma coisa criminosa. Ou pervertida. Tudo bem, eu entendi o que significa. E não, eu não sou isso. Bem, um golpe ou outro, seja o que for, será você algemado por 24 horas de notícias. Mostagens em blogs, piadas em programas de TV, um assessor visual para o maravilhoso estado da flamda. Só porque eu disse a verdade? Nunca deixe que saibam o que pensam. Ainda mais se for a verdade. Lá, senhorita, é sábia. Droga. Agora o Mac vai encontrar um jeito de acabar com a minha carreira antes dela começar. Só sei que se você for preso, eu volto para a Colômbia. Vem. Ele disse que te pode pagar 60, está bem? Sígueme, por favor. É o projeto do Mac? Isso. Parece vômito dos anos 80, né? Soube que ele retirou. Hoje de manhã será reapresentado. Ele está ganhando tempo, está armando alguma. Talvez um suborno, que jamais aceitaríamos. Como é o local? Esse projeto realmente não se encaixa? Palm Bay Oaks? Sei não, já faz um tempo que eu estive lá. Não faz ideia do quanto gosto da oportunidade de derrubar esse garoto. Obrigado por fazer isso. Está legal, não é de quê? A mala do carro está cheia. Vamos conversar aqui fora. Sim? Ah, não se preocupe com isso. Ô, gatinha. Meu parceiro de negócios. Quer saber se pode nos entender. Ele gostaria de um pequeno final feliz quando você terminar. Não teria problema, não é? Esse povo é muito preguiçoso para aprender a língua. Quero café? Quero. É, coloca uma coisinha dentro também. É, um pouco de licor. Ah, tá, tá. Parece bom. É, vai dar uma foto. Quero falar com o meu amigo aqui. Olá, Billy. Oi. O que você está fazendo aqui? Estou examinando o local. O Herman me disse que você não gosta do nosso pequeno projeto. Ah, eu não sabia que estava envolvido nisso. Investidores do Herman, velhos amigos dos meus dias no Congresso. Ô, senador, realmente acha que um hotel resort numa várzea é uma boa ideia? Estão parecido com seu pai, em alguns aspectos. O senhor odiava meu pai. Seu pai e eu éramos rivais, isso não é ódio. Ele acabou com a sua carreira. E morreu antes que eu pudesse retribuir o favor, o que não foi justo. Gostaria de lhe dar uns conselhos. O que seu pai diria se estivesse aqui? Não faz a menor ideia do que meu pai diria. E cedo ou tarde, cada pedaço bom de terra será construído. Talvez alguns não devam ser. Ah, isso o seu pai nunca disse. Só certifique-se de que não se trata de shoppings ou estacionamentos. Um hotel resort enorme, tudo bem? Claro. Manterá grande parte da área plantada no estado natural. É, se considerar um campo de golfe como natural. O que você é? Algum tipo de extremista ambiental? Parabéns pelo noivado. Ela é uma jovem adorável. Obrigado. Irmã, cadê você? Aqui atrás. Passe pelo Leroy Neiman Sinatra. Guarde isso. Tratamos disso quando ela for embora. Margaret. Ah, minha querida. Obrigado por vir até aqui. Eu estava indo para Marina mesmo. Isso vai me ajudar a entender algumas coisas do zoneamento. Se fosse sobre o zoneamento, Mario teria mandado o courier. Ele lhe disse o que é isso? Não. Mas ele não está feliz com isso. Foi meu pai que forçou ele. Ei, cuidado! Trabalho, estúpida! Idiota! Eu estou pagando por isso! Sempre tão gentil, Herman. Margaret, querida, por que não vai dar uma boa velejada? Isso não lhe diz respeito. Não, se isso envolve o meu marido, meu pai e você. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Meu pai não é exigente com quem ele faz negócios. Meu marido, ao contrário... Seu marido tem os olhos no futuro. Foi um prazer, como sempre. Desculpe-lo, por favor. Não é um bom tipo. Não passa nada, senhora. Senhor Whipley, seu idiota hipócrita. Olha só isso. Isso parece verdadeiro. Números em best e códigos. Isso é abominável. Acha que eu não sei o que estou fazendo, cara? Qual é? Faça as contas, está bem? Trata-se de crianças. Está falando de quê, Fitch? Qual é? As drogas serão plantadas. A polícia entra, prende o Whipley, as drogas são levadas embora, as crianças não vão vê-las. Não estamos matando ninguém. Então, você está aqui. Finalmente saiu da Colômbia. Você sabe que eu tinha que sair. Não, eu tinha, para não ser morta. Você optou sair por quê? Ia perder a carteira do seu clube privado? É um prazer revê-la. Há quanto tempo está aqui? Pouco tempo. Eu tentei ficar na Colômbia. Não deu certo. Eu lamento. Você tentou me encontrar? Me pediu para não tentar. Foi bem clara. Eu queria. Tem coisas que não são para ser. Por que está aqui agora? Para dizer oi. E preciso da sua ajuda com o assunto político. Está de brincadeira. Na Colômbia? Aqui em Miami. Eu vou me casar. E eu tenho que fazer o quê? Te levar até o altar? Você? Fazer isso no lugar do meu pai? Não é isso que eu quis dizer. Tenho certeza que não. Enfim. Eu vou me casar com o político. O quê? Olha só. Seja lá o que for, me deixa fora disso. Está legal? Por favor. Todos esses momentos maravilhosos da sua vida. Imagino que esteja compensando tudo com seus colegas e alunos. Eu não faço mais essas coisas. Histórias tão boas. Uma pena parte sobre os direitos humanos. Essa é a Lourdes que eu conheço. Espero que esteja me chantageando por uma boa causa. Larapiano. É mais? Isso custa mesmo que um pobre nas ruas ganha em um ano. Comprei numa liquidação. E o relógio? A high tech Philippe. É falso. Sua mãe deu ele pra você. Olha só, eu não sou a mesma pessoa O seu passado, sim Todos nós temos coisas a reparar, não é? Então, repare Mantenha o contato Não, não me diga isso Todas essas pessoas têm que estar aqui O que é isso? Bem, planejando o seu casamento Facções e grupos de interesse Sim, só estamos tentando evitar brigas na recepção Veja, essa elite de mídia fez três séries de investigação Com essa família proeminente Que possui, entre outras coisas, uma fábrica de armas Nunca ponha líderes sindicais perto de banqueiros e investidores Geralmente isso é verdade Mas esses banqueiros conseguiram pensões para esses sindicalistas Conseguiu um vestido para você? Está sendo ajustado Hum, ótimo Preciso aprová-lo junto com o seu cabelo e maquiagem Não confia no meu gosto? Ah, querida, já assisti novelas E sei o que as colombianas podem aprontar Ih, tem que atender, dá licença Alô? Então, quando eu começar a investigar seus antecedentes O que vou encontrar? Nada Nada? Nada de ruim ou nada tipo zero? Nenhum registro da sua existência Pois só um desses serve pra mim O nada bom Ah Por favor, sente-se Bem Por que Teve que sair da Colômbia? Não era mais seguro Nos últimos anos, muitos colombianos vieram para Miami Intelectuais, ativistas Eles tinham problemas similares, eu acho Isso acontece muito de onde eu venho É, não são estranhos aqui Só temos menos guerras civis A que tiveram não foi pequena Acho que é justo me dizer que nem todos na cidade são fãs da família Whitley O pai do Billy foi um homem poderoso e fez inimigos Esses inimigos ainda estão por perto? Senhor Boomer, posso perguntar uma coisa? Por favor, apenas Boomer Podia estar trabalhando pra várias pessoas Mas escolheu o Billy Por quê? O nome famoso economiza tempo e dinheiro Reconhecimento da marca Essa não é a única razão Antes da Gloria, mãe de Billy, falecer Ela me fez prometer Que se ele concorresse a um cargo Eu o ajudaria E você é um homem de palavra? Algo desse tipo Vamos Vamos logo, pra gente não se atrasar De fato Tem muitas pessoas pra impressionar É O que eu devo vestir? Ah, para os jovens Acho que Michelle Obama Para os idosos Acho que Nancy Reagan Nada de Evita Perón A não ser que queira ser confundida com Madonna Onde disse que conheceu ela? Ué, você não mandou encontrar uma pessoa bonita e bilingue? Eles são tão lindos É estranho você ter que fazer esse tipo de coisa pra conseguir seu green card, né? Tá brincando? É melhor do que o que muitas mulheres têm que fazer E muito menos estranho Gol! 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 Ia esperar a gente chegar lá pra se trocar, mas... É melhor se chegarmos prontos para começar. Como se estivéssemos ansiosos. É, faz sentido. Eu soube que seu pai fez muitas coisas boas. Fundou um centro para idosos e uma clínica infantil. É, ele realmente foi um grande, um grande homem. Ele, ele, você estava falando o que mesmo? Ah, do seu pai. É, é, ele foi um seio, quer dizer, sério, um homem sério. O bom, hein? Acabou? É, acabou. Mentira, Frank. Você forçou esse parque antes que ele estivesse pronto. Não vou limpar a barra pra você. Então, vai realizar a abertura? Seu escritório esqueceu de definir o sistema de aplicação. Tudo bem, fazemos um sistema de sorteio simples. Isso é um local público, nada de raspadinhas. Ei, gente, pode deixar o Hitler. Qual é o problema? É que tem mais de seis mil candidatos, é isso? Exatamente. Vamos usar a regra dos 70-30. 70% do espaço vai para os que residem num raio de um quilômetro e meio. E o resto vai ser distribuído num sorteio aberto ao público. Isso é sério? É, está na lei municipal. Tá? É simples. Pronto? Tudo. Beijo, abraço e sorriso para as câmeras, hein? É que nem ser babá. Está todo mundo feliz agora. É um almoço de negócios? Sim. Onde você está? Oi. Oi. Tudo bem? Bom te ver. É? Aquele é o seu alvo, o senhor Dan Hickes. Cara popular. E é piadista, né? Ele tem dois bilhões delas. Mas tem outras pessoas para conhecer hoje. Lourdes, se importa? De jeito nenhum. Não demora. Oi, uma água, por favor. Obrigada. É a mama que vai plantar medicamentos falsos na clínica e acusar o Billy. Ah, pobre Billy. Coitado. Por que não sou o que eu faço contra os próprios problemas aqui? Está celoso? Teve sua chance? Na verdade, eu não tive. Caso esteja sendo honesto. Ah, a minha honestidade não foi o problema. Tá bem. O que quer fazer? Com todos esses pântanos, ninguém nunca se perdeu? O tempo todo. Acontece que eu não vou fazer nada assim. Por que a polícia daqui não aceita subornos? E os juízes não se preocupam em serem assassinados? Você me dá crédito demais por isso. Aliás, aquele cara ali, ó. Tá te seguindo. Talvez seja policial. Agente federal. Não te preocupe, Sporelli. É o meu perseguidor particular. Valeu hoje por ter me fortalecido com a população latina. Sabe que os cubanos se veem como um grupo separado, né? Como os porto-riquinhos, dominicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos. Eu sei que nem todos os latinos são iguais, né? Tem 40 dialetos do espanhol falados nessa área. Eu já entendi. Deveria aprender um deles. Pode ser. O que você quer ser? Quando eu quero ser? Eu acho que bombeiro. Ou um astronauta. Sei lá, um bombeiro ou astronauta. Eu quero ser o governador da Flórida. Por quê? É, porque eu acho que eu posso ser bom. Também acho. Condado de Miami, centro administrativo. Maggie? Oi? Tá fazendo o que aqui? Vou encontrar o Mário. Como é que você tá? É, eu tô bem. Legal. Eu fiquei noivo. Ela é colombiana? É. Onde conheceu ela? Na festinha do trabalho? Foi mal. Eu... É que me pegou de surpresa. É, também fiquei surpreso quando você me deixou. Parece que acabou sendo melhor, né? Se é o que você acha, a gente pulou a parte onde se conversa sobre o porquê. É, seguimos em frente. Seguimos? É difícil seguir em frente quando não se sabe o que aconteceu. Nossas famílias nunca se deram bem, Billy. Isso sempre seria um problema. Olha, os meus pais morreram. Então, eu acho que você tá falando do seu pai. O seu pai tentou arruinar a vida do meu pai. E ele saiu impone disso. Meu pai não teve escolha. Acredita mesmo nisso? Acredito. Eu não sou advogado, mas me parece que se alguém infringe a lei, você testemunha e não denuncia, isso te torna partícipe. Billy, se isso for verdade, toda cidade tá em apuros. Até o seu marido? Não. Não, ele é o cara que vai deixá-la em apuros. E eu? Você acha que eu sou igual aos outros? Tá bem, vocês dois são iguais. É, foi bom te ver. Estranho, mas bom. Talvez um dia não seja tão estranho. Oi, Billy. E aí, tudo bem? Tá flertando com a minha esposa? É, um velho hábito. Mas o que traz o promotor à sede do condado? Um de nós está em apuros? Não, só uma coisa de rotina. Ninguém vai ser indiciado hoje. Ah, isso é bom. Eu vou à toalete, eu já volto. Tá bom. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá falando do Herman Mack? Nossa. Eu podia ter lidado melhor com isso. Ele não te deixou muita opção, né? O meu pai me disse que a comissão de planejamento era um trabalho seguro e fácil. Nada nessa cidade é totalmente seguro ou fácil. A sua noiva é muito bonita. Obrigado. Parabéns. Adeu. Sua esposa também não é que se jogar fora. Até mais. Tchau. 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 da Colômbia. Aqui. Os nossos pais. Saludo. 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 Oi. Não precisa se preparar pra reunião com o Dan Henriquez? É... preciso. E temos que ensaiar pra próxima entrevista com o Alfred. Em vez disso, tá indo se divertir? Meu pai costumava dizer sempre encontre tempo pra jogar golfe e pescar. Eu prometo que eu não demoro. Eu prometo. Ok. Tá. Cuidado com o sol. Tá me cegando. Que pena. Continue em frente. Se não faz mais esse tipo de coisa, por que todo esse equipamento? Pode-se comprar um GPS quase em qualquer lugar. E pagou por um carro desse com seu salário de professor? Parte da minha rescisão quando eu deixei o governo. Oficiais militares colombianos amam mais suas BMWs que suas esposas. Por favor, seja gentil com a minha esposa, tá? Pera, 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 pera. O que você tá fazendo? Ei, devagar, devagar, devagar. Encosta, encosta ali. Opa! O que que foi isso? Aqui, ó. Diz oi pra minha amiguinha. Por que tem uma dessas? Pros pássaros. Isso é sério? Não debocha, não. Tem gente que gosta de beisebol. Tudo bem. E gente que gosta de pássaros. Eu gosto de pássaros. Não. Opa! Muito bem! Eu acho. Eu acho. Saiu pra pegar o marido traidor? Não, senhor. É um urbanista traidor. Joga uma pedra que acerta um. Quero ver. Olha só isso. Pagou o cara escancaradamente. Podemos trabalhar com isso. O que diria pra começar? Sei lá. Alguma coisa tipo... Aí, vamos brincar? Vamos brincar? É isso que os americanos dizem mesmo? É, é. Por que não? Eu ia me puxar assim, como se eu fosse um abajur. Você não vai começar aquela discussão do café de novo, não, né? Precisa ser crível e eu não cairia nesse papo. Por que só não dizemos ao Dalton que somos compatíveis sexualmente? E deixa assim. Temos uma entrevista com ele. Ele vai querer detalhes, vai falar com a gente separadamente e comparar as respostas. Ah, meu Deus. Aquele maldito programa com recém-casados. É. Só que se perdermos, eu sou deportada e você é indiciado. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Deixa eu pensar, tá? Normalmente, eu conduzo as coisas. Mas não sei não. Tá estranho. Eu nunca pensei nisso antes. Tenta isso. Nós estamos apaixonados. Você passou o dia no trabalho pensando em mim. E agora está em casa. E você... Você me quer. Aham. Ou... Sou o entregador de pizzas. Aí eu apareço, você não tem dinheiro. Aí é só o negócio... Não, 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 não. Ticabum, opa! Já chega. Isso aqui é a abordagem, hein, filha? Qual é? Peraí, me toca. Tá bem. Fala. O quê? Como eu sou pra você? Como eu faço você se sentir? Você é maravilhosa. Sei. É demais. E os seus olhos são incríveis. Tem... Tem manchinhas douradas neles. Detalhes. Dalton vai gostar disso. É, tenho certeza que vai. E agora? Como continuamos? Sei. Isso normalmente dá muito certo. Muito macho. É, eu sou macho. Eu começo beijando seu pescoço. Depois eu vou atirando a blusa. E o resto segue um padrão comum. É um bom começo. É. Vão anotar isso. Anota. Temos que concordar nas coisas. É. É. Quanto exatamente 18 centímetros tem em polegadas, hein? Caramba. Nossa. E aí? Quando vai me dizer o que o Mac tem contra você? Quê? Tá me perguntando sobre isso agora? Quando estávamos no campo de golfe com o Boomer. Você já sabia? É, sabia, mas duvido que o Mac tenha conseguido descobrir. Acredito que ele tenha se esforçado. Você não desiste, né? Quando eu estava no ensino médio, eu e dois amigos fomos ao México e aí... A gente comprou um monte de anfetamina, trouxe pra cá e vendeu pra outros alunos. Você foi pego? Foi. Fui acusado de contrabando e distribuição. Seu pai retirou as denúncias e encerrou o processo? É, encerrou, sim. E se preocupou que isso mudasse minha opinião sobre ele. Tá claro pela forma como você fala dele que você o admirava. Como é que você sabe disso? Eu tive um pai também. Te peguei. Tô indo. Sim? Ah, Lourdes! E aí, tudo bem? Quem é você? E quem é isso, é francês? Posso ajudar? Pode sim. Você anda se metendo com duas das minhas meninas, Cat e Mariana. Eu sei que falaram de mim, Dizzy Pagliucci. Olha, eu tô confiante de que podemos esclarecer tudo isso, tá legal? Ninguém que trabalha nessa empresa vai roubar de novo. Não começa a falar com autoridade. Meu Deus, eu realmente odeio ter que bater numa mulher. Eu não me importo de bater num homem. Vadia! Vadia? Vem você... Não vai me importo de bateria. Ah! 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 Surpresa, como numa visita domiciliar de surpresa. Buenos dias, agente Dalton. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E é você. Por que nós? Bom, seu noivo é de uma família renomada. Existe uma boa chance de você se tornar pública no futuro. Não quer que digam que não foi minucioso ou que dê um tratamento especial pra eles? Muito bem. É exatamente isso. E mais, eu adoro pegar pessoas que tentam burlar o sistema. Dá pra ver que amo seu trabalho. Eu tenho uma esposa. E é a ela que eu amo. Meu trabalho é gratificante. É gratificante pegar pessoas que acham que podem quebrar regras e saírem impunes. Mas elas tornam difícil para aqueles que tentam fazer as coisas do jeito certo. Parece que está tudo em perfeita ordem. Cadê ele? Lá no quintal. Se escondendo. Tá com medo que bata nele de novo. Quem é ele? Um zeningue. Como se chama aqui um cara que rouba coisas? Um marginal? E quanto é esse cara? O agente Durão? Ele acha que seu casamento é uma farsa? É o trabalho dele. Claro. Então, seu noivo já contou o segredo obscuro dele ou não? Ele foi preso por contrabando de anfetamina na adolescência. Então saiu da Colômbia e acabou com um traficante de drogas americano. Bom, muito bom. Isso realmente é contra o clichê. Bom, professor, me fale sobre o pai do Billy, o político. Bom, Chaz Wheatley foi um grande homem na Flórida. Governador, eleito duas vezes, inteligente, implacável e corrupto. Billy vê o pai como um homem honesto. Sério? Bom, na verdade, ele foi bem típico de sua época. E quanto a Mário Morales? O promotor? Ele é ambicioso, um ruban rico. Um judeu cubano. Ah. A esposa dele foi noiva do Billy e deixou ele quando o pai dela foi indiciado por corrupção. E depois as acusações foram retiradas? Interessante. O amor é complicado. Quem sabe o que acontece entre um homem e uma mulher? É. É sempre um mistério. Billy disse que os três estudaram juntos, desde que eram crianças. Tempo suficiente para os sentimentos se tornarem bem fortes. E para a vida se tornar complicada. Está pronto para isso? Vamos descobrir. Ah, senhor. Billy Lourdes, quero que conheçam o Danny Hickes. Um velho amigo. É um prazer, senhor Hickes. Ah, me chame de Dan, por favor. Que simpatia. Billy, entendo que ache que está pronto para um papel maior. A família Whitley tem um longo histórico de serviços no estado da Flórida. Eu gostaria de dar continuidade. Ora, por que devo apoiar um homem que viveu à sombra do pai? Se Chess achava que estava pronto, por que ele não veio até mim? Bom, para ser franco, senhor, ele não pensou que o coração fosse parar de funcionar, achava que tinha mais tempo. Ou talvez achasse que você não tem o que é preciso. Hum. É, tem razão. O meu pai não achava que eu estava pronto, mas ele morreu. E nunca tive a chance de provar que ele estava errado. O que diria que é a maior prioridade para o estado? Nós temos que parar o desenvolvimento desordenado. Antes que destrua tudo nesse ótimo lugar que nós vivemos e trabalhamos. Quem é o Evo? O que você disse? Ela disse, e eu parafraseio, que você é mesmo muito macho para dizer isso. Foi o que ela disse. Com certeza é filho de Charles Whitley. Gostei, gostei dele. Gostei muito dele. Ei! Acabou de dizer para o maior desenvolvedor imobiliário do Sudeste que quer reduzir o desenvolvimento imobiliário. Ou disse a um empresário inteligente que compartilha da preocupação dele de que o crescimento excessivo pode danificar o mercado. Isso foi muito presunçoso. Foi. Henriques é um grande pescador. E eles sempre usam o mesmo guia e conversam muito sobre política em Glades. Eu conversei com o guia. Seu filho da mãe, preciso de uma bebida. Uma bebida alcoólica. Pode trazer duas? Billy. Três. Gracias. Cometeu um erro no meu cheque. É um aumento. Tem sido leal à família Whitley. A empresa mal está se mantendo. Espero ter fundos extras. Sério? Como assim? Vim nos registros que a Fresh Air costumava lucrar muito mais. Ah, isso. Digamos que as pessoas gostam de dar dinheiro aos Whitleys. Propinas. E o Billy sabe disso? Os pais nunca contaram a ele. Isso explica por que a esposa do governador tinha uma empresa de faxina. Muitos políticos têm um lado empresarial. É assim que as coisas são. A informação que eu lhe dei está usando para fazer dinheiro? Não. Eu não faço chantagem. Digamos que, quando se está preparado para receber, o destino muitas vezes entrega. Olha só, desculpe dizer isso, mas você é muito prática para esse tipo de pensamento. Por que os pais do Billy escondiam tanto dele? A resposta é curta. Porque ele era o futuro deles. Queriam que ele fosse um advogado e um político legítimo. Existem políticos legítimos em Miami? É uma escala variável. Billy tem muito o que aprender. É inteligente. Talvez mais inteligente do que o pai. Se ele aprendesse o jogo tanto quanto o pai, ele ia se assustar. Embora eu não imagine o Billy sendo mau, não faz o tipo dele. Sobre as circunstâncias certas, qualquer um faz o tipo. Onde conseguiu esse anel? Ah, eu encontrei na gaveta. Ele era da Glória. Sabe que é falso, não é? O cara do Mac está em ação. Como vai lidar com esse fit? Não se preocupe, ele tem um ponto fraco. Opa! O que foi? Só um segundo só. Gavião Caramugeiro. Do que você está falando? Aquele ali é um pássaro. E ele é extremamente raro. Pássaros. O que foi? Agora? É o meu hobby. Devia ter um hobby. Ajuda a relaxar. Como se isso fosse possível. Posso ajudar, senhor? O que você está fazendo? Não sabe com quem está se metendo. Não, você não sabe com quem está se metendo. Estou protegido. Seu agente de condicional não ia provar. Meu amigo conserta isso sozinho. É, talvez. Ele pode consertar isso? Ah, as temidas tarifas de roaming. Onde conseguiu isso aí? Essa é a sua linda mãezinha, não é? Por que não ligamos para ela? Ela acha que conseguiu um emprego com Sasha Ford. Vamos ligar? Por favor, por favor. Não, não, não. Ela está tão feliz desde que eu fui solto. Não quer falar com ela? Não, agora não. Deve ter um jeito de resolver isso. Eu também tenho mãe. Eu sei como é isso. Senhorita Nieves? Oi, sou o doutor Kerman. Prazer em conhecê-lo. Por favor, entre. Gloria Whitley era um membro amado do nosso conselho administrativo e esperamos que você ocupe o antigo lugar dela. Seu consultório é bonito. Obrigado. É trabalho da minha esposa. Diga pra ela vender tudo. Coloque o dinheiro em operações, mude o consultório pra um espaço menor e use esse pra atendimento ambulatorial. Do que você está falando? Cheque o seu e-mail. Ai, meu Deus. É você recebendo propina pra ter antibióticos falsificados na clínica que mantém pra crianças doentes? Não, eu não queria deixar esses remédios chegarem nos pacientes. O que você quer? Eu quero o dinheiro que recebeu. Posso me livrar dos remédios falsos? Não se preocupe, eles já se foram. Feito. É, tudo bem. Vou dar prosseguimento. Ok. Sua mãe ficaria orgulhosa, Sr. Fitch. Bom trabalho. Só toma cuidado com a... Porta. Vamos cuidar do show. Vamos cuidar do show. Vamos cuidar do show. É, olha, eu gostaria de denunciar o crime. É sobre o William Wheatley. Ele é residente de Miami. Ele está de posse de... Só um segundo. O que está acontecendo? Polícia de Miami. Mandado de busca. Mandado de busca? Mas o que é que é isso? Estão falando de quem? Não tem nada ilegal aqui, exceto charutos? Todo mundo tem. Não tem as mãos paradas. O filho, calma aí, calma aí. Sabe com quem está falando? Trouxeram uma equipe inteira da SWAT. Quem avisou a polícia disse que ele tinha armas em casa. Você faz ideia de quem é o senador? Sargento, encontramos algo. O que encontraram? Escondido na sala de refrigeração. O que é isso? Nunca estive na sala de refrigeração. Os números em bash batem com os que encontramos na clínica. Carmen Mac? O senhor está preso. Vamos para trás, senhor. Espera, espera aí. Eita. Ele acertou a policial. Eu sinto muito. Eu sinto... Eu sinto muito mesmo, viu? Vamos sair daqui. Cuidado com a cabeça, senhor. Ai, eu sinto muito. Obrigado. Foi uma cerimônia linda. Obrigada. Era você. Limpando as janelas da casa do Herman Mack, fingindo que não falava nossa língua. Por que estava lá? Para descobrir o plano dele. Herman, que idiota. Ele olhou para você e não o reconheceu. Ele só viu uma faxineira latina. E olha só o que aconteceu. Pode ser útil se esconder atrás de suposições, como sabe. Quer dizer o quê? A beleza deixa os homens doidos. Se isso for um elogio, acho que eu vou aceitar. Vem cá. Você ama o Billy? Eu me casei com ele. Acontece que não é tão simples assim. Oi. Eu vi você entrando. Oi. Eu estou aqui tentando assimilar tudo isso. É. Pode deixar a gente meio confuso. É. Depois se acostuma. Obrigado por ter vindo. Oi, meu amor. Achei você. Quer dançar? Claro. Sim. Vamos. Bem-vindo à vida de casado. Obrigado. Muito obrigada por vir. Que bom que você. Deus nos dê a oportunidade de estar aqui. Permitam-me. Está tudo bem aí? Eu estou bem. É? Está aguentando firme? Sim. Os sapatos da sua mãe são muito confortáveis. Você está usando os sapatos da minha mãe? Uma coisa emprestada. Lembra? Ficaram lindos. Com licença. Ah, Billy. Esse é um velho amigo meu da Colômbia. Victor Andrés Garcia Vásquez. Olá. Muito prazer. Igualmente. Que casamento lindo. Obrigado. Mas esqueceu uma tradição muito importante nos casamentos colombianos. O noivo dá moedas para a noiva. Chamamos de aras. E elas significam que ele vai cuidar dela. Aras. Aras. Isso. Então, toma. Use essas. São colombianas. São de ouro? Por favor. É um presente meu para os dois. Obrigado. É um prazer. Cuide bem dela, tá? Eu vou cuidar. Obrigado por vir. Foi um prazer. Parabéns. Eu estou por aí. É legal. Obrigado. Um beijo? Vai ficar bem na foto? Foi lindo. Não são um casal perfeito? Espero que sim. Está aqui pela noiva ou pelo noivo? Na verdade, pelos dois. Eles formam um lindo casal. Pelo menos é o que me parece. É eterno e sempre nos deras. Me amará. E agora? Vamos para casa, dormimos e mantemos isso por dois anos. Dois anos? Está bem. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative as notificações.